E é isso aí Mito, bora começar mais um vídeo aqui no canal, bora assistir aqui o Fala de Tudo, vocês me pediram para um caramba para assistir o novo vídeo dele, que é de nojeira, porque é coisas lá da Índia, eu peço até desculpa, mas cara, não dá para ver um título como esse, não pensar isso, ainda mais com essa Thumbnail. O nome é As Comidas da Rua Mais Nojenta da Índia. Você comeria isso? Bom, já falo logo pela Thumb que não, tá ligado? Então, sei lá cara, a Índia eu não sei, acho que é um país que eu não me vejo com vontade de visitar, tá ligado? Eu sei que tem a parte mais nobre, que tem a bufunfa, mas também tem essa parte aí que é mais humilde, por assim dizer, para não falar outra coisa, e eu tenho medo dessa parte um pouco mais humilde justamente por essas coisas que a gente viveu, tá ligado? Mas bora acompanhar aqui para ver o que eles estão lá mostrando, não sei o que será a comida, os pratos feitos nessas ruas, eu, nessa rua mais nojenta da Índia, então já fico com medo. Mas de qualquer forma, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o chininho, ajude o negão aqui, né? E caso vocês queiram entender por que eu estou fazendo desse jeito mais simplório, caso ainda não tenha ficado claro, né? Dá uma olhada no meu último vídeo, que está informado até em pé o vídeo, que justamente está falando por que não tem mais edição em meus vídeos, aí vocês vão entender por que está assim, tá bom? Então, sem enrolação, não tem introdução, não tem tubarão, não tem nada até eu conseguir montar no meu PC. 3, 2, 1, vai ler. Nossa! Nossa, aí está me lembrando, está aparecendo mais, é Rio de Janeiro, rapaz, isso aí, as favelas que tem lá, sei lá, eu posso falar assim porque eu já fui de lá, então eu tenho meu lugar de fala, galera. Já falei bastante sobre a Índia aqui no canal, um país que é um minso favela. Mano, isso aqui está horrível, né? Espera aí, estou com medo até de estar travando aqui o... Deixa eu botar aí o 720p, que como eu estou no Wi-Fi aqui, estou no quarto e o Wi-Fi está longe daqui, pode ser que... Velão onde as pessoas acreditam em milhões de deuses e tomam banho num rio de vala por acharem sagrado. Mas é um país de pessoas fantásticas. E também muito unidas. Mas uma coisa que nunca comentei foi sobre a comida indiana. E meu amigo, é do mapurquice que vocês não vão acreditar. Eles preparam os alimentos pelas ruas imundas que aqui até os ratos morrem de leptospiro... Ai, meu Deus do céu. Puts, cara. Um é bife e ala sovaco e o outro é... É empada ala mosquito, mano. Oh, nessa merda, cara. Puts, que parão. Só que eu não piso jamais e nem experimentaria qualquer coisa nesse lugar. Então resolvi mandar lá pra India um enviado. Tá por aí, meu viado? Oi, estou aqui sim. Tá com seguro de vida em dia? Tá, tá tudo em dia. Então vamos lá. Caraca, ele tá usando a... A pergunta que não quer calar. Como é que as pessoas estão lá vivas até hoje comendo esse tipo de coisa, cara? Eu fico pensando... Mano, eu não acredito, cara. Eu duvido, eu não consigo levar a sério de que as pessoas que moram lá comem aquilo da Lisboaça, tá ligado? Passa na rua e vê aquilo dali, aquela porquice que ela jogando a carne embaixo do braço, amassando e jogando ali pra fritar pras pessoas comerem. E a pessoa que, tipo, tá passando ali de repente no trabalho, tal, vê aquilo e fala... Ah, tá legal, normal. Cara, eu me recuso a acreditar, cara. Mano, não é possível, cara. Mas conte aí para a gente como foi o seu dia indiano. Bom dormir num hotel que parece um cativeiro, cheio de infiltração e um cheiro miserável de cadáver mofado há 20 dias. Ele tá usando a voz da IA. Cara, eu esqueci o nome do site, mano. Mas essa voz, ela tá, mano, é muito boa. Não só essa voz, tem outras também, mas a forma de falar não é essa forma um pouco robótica que dá pra perceber que é a voz do Google, por assim dizer, que o Fala de Tudo usa, tá ligado? Essa daqui, tipo, você pede pra uma pessoa leiga, que não entende muito de internet, ouvir esse cara, essa IA, no caso, que ele tá usando agora pra falar, mano, o pessoal vai achar que é uma pessoa normal, conversando, falando mesmo, explicando como é que é a Índia, tá ligado? Tá surreal, mano. Então me encontrei com o meu guia, o indiano chamado Jalim Habe. Jalim Habe, então, muito simpático, me trouxe para almoçar na tenda dos indianos Litoro e Lifuru, que fazem um bandejão de comida que atrai uma cambada de gente. Parece bem gostoso para ter tanta gente querendo. Sim, mas o Jalim Habe me alertou que é bom ter um banheiro por perto. Jalim Habe, mano, cara, não perde a graça não. Porque a chance de você cagar 4 quilos de bosta mole é enorme. E como é preparado esse bandejão comunitário? Eles preparam tudinho no penico de um obeso. Começam jogando... Socorro, poço de alto! O penico de um obeso, mano, que errado! Socorro! Socorro, poço de alto! Falaia! Depois de mexerem bastante essa lavagem, eles adicionam folhas de hortelã da Somália, menstruação de idosa em pó e argamassa de obra. Após misturar tudo... Meu Deus, que que isso! Mano, que nojo, isso parece uma argamassa mesmo. Que merda é aquela que ele jogou, mano? Ela falou que é frango moído, não é possível, mano. ...do nosso bandejão já tá tomando forma. Só se for de vomito. Então é colocado água de pântano e leitinho de texuco. Que textura bonita que tá ficando. Então eles jogam o ingrediente principal do prato. 10 quilos de pica de capivara castrada, com fimose e tudo. Mais tarde eu falo desse ingrediente em detalhes. E finalmente é colocado 20 quilos de raspa de pé de andarilho. Sangue de dromedário, urina de canguru e é tudo misturado. E tá pronto o nosso bandejão. Minha topias veio só de olhar. Mas é bem gostoso na verdade. Ah é? Mas e para beber? Pois para empurrar essa massa toda você tem que beber alguma coisa. Com certeza. Tem alguma bebida local para mostrar pra gente? Bom para a minha sorte, do lado da barraca do Letoro e o Lefuro. Tinha uma barraquinha onde vendiam uma espécie de shake, que é bem típica aqui na Índia. E é bem popular também, como podemos ver esses vários limpos cavalheiros fazendo fila para tomar o shake. E qual o nome do shake? Segundo o mestre shaker Kevin Mamar, se chama Shake Detona Toma. Kevin Mamar. Como é que eles fazem? Primeiro eles preparam os copos limpos. Mano, eu tô me desconcentrando por causa do nome, mas também, meu Deus do céu, que que é isso, cara? Parece vômito essa merda, bicho. Qual o nome desse bagulho? A toba. Não. E como é que eles fazem? Kevin Mamar se chama Shake Detona Toma. Não. E como é que eles fazem? Primeiro eles preparam os copos limpos, colocando cebolas vencidas catadas do chão de final de feira. Salpicam com fezes de cachorro em pó e adicionam um toque de limão podre para dar aquele toque refrescante. Tudo isso, claro, com as mãos devidamente higienizadas. Aham, higienizada na ulina do rato, só se for. O caldo marrom, então, é feito despejando nesse penico sujo a água de vaso sanitário tirado desse outro penico sujo. Adicionam, então, açúcar. Bastante açúcar. Tempero e tudo que é de bom. E daí vai sair as meninas churuminosas. Imagina se as meninas superpoderosas fossem feitas aí, mano. Putz, mano. Ia ser um churume vivo. Colocam também rejunte de piso para dar uma engrossada na bebida. E é mexido toda essa bodega. Até ficar na cor e na consistência do que vai sair de você ardendo minutos depois de ser consumido. Por isso esse nome curioso do shake. Realmente é um nome bem apropriado. O higiênico indiano, então, salpica mais um pouco fezes de cachorro doente, pedra de craque moída, vômito de anão desidratado e um pouco de terra de cemitério. E está pronto. Uma verdadeira iguaria em... Cara, assim, a imagem por si só já está um nojo. Mas agora com essa narração, falando as coisas que eu sei que não tem nada a ver com os ingredientes, mas mesmo assim, pela forma que está, meu Deus do céu, não deixa de... Ai, cara, não deixa mais nojenta ainda, mano. Só de imaginar. Nossa. Olha isso, cara. Que bebida é essa que tem cebola, mano? Que porra é essa, mano? Caraca. Indiana apreciada por muitos. Parece delicioso. Mas tem gosto de quê? De vômito, lógico, né? Já imaginava. Depois de ter tomado meu vomitinho com proteinato, resolvi andar pelas ruas da Índia para conhecer os bairros baixos. Ah, cara. Ah, eu quero... E fazer a digestão E tem bastante coisa curiosa Pra se ver pelas ruas da Índia Tá, isso daí é zoeira Isso daí a pessoa botou a cabeça dela ali Obviamente dentro de um negócio ali E o corpo de um animal Não sei se tá vivo, se tá morto, sei lá Mas enfim, pra lá que é A cabeça de uma pessoa num animal Tá bom, ok Eu sei que tem bizarrice lá em relação a essas coisas Mas mano, pera aí também, né Por favor E uma das coisas que encontrei Foi essa tímida barraca E você não vai acreditar quem eu encontrei lá dentro Quem, quem? Não acredito Cara Mano Ai cara, até caiu aqui o É a Mulher-Aranha Peraí, 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 calma, calma Esse negócio que dá da play e pause também Mano A pergunta aqui não quer calar com todo respeito Por favor, não me julguem Mas cara, é a Mulher-Aranha Mas cara, elas tão colado do... É, da barriga pras caminhões do tórax aí, né Cara Como é que elas fazem cocô? Como é que elas fazem xixi? Como é que... Mano Cara, é bizarro Não tem como Você não pode separar elas Se separar elas morrem ou não? Nossa, não morrem não Mas... Caraca, mano Que sinistro Só de pensar isso eu fico pensando Como é que é isso, cara Enfim Mano Não vou nem zoar muito isso aqui Porque, mano O bagulho é sério Caraca, você é doido, mano É bizarro Não Mesma Acredita que ela se apresenta Até os dias de hoje? Não, não A perna tá lá do outro lado Ah, tá Oh, oh Ah, tá Oh, oh Ah, tá Pensei que era igual aquela outra Que parecia que era... Né Sei lá Enfim Não esquece Mesmo assim ainda é bizarro Feliz que elas ainda estão juntas São irmãs realmente inseparáveis Bem legal Mas logo depois desse passeio Me bateu uma baita fome Mas já Você deve estar já cheio de verme na barriga Então fui ver o que tinha na praça de alimentação Enfim E é essa a minha próxima parada Cardíaca Num chão de um banheiro público Eles colocam tomates colhidos na casa do Silas Malafaia Farinha de trigo de três tigres tristes Um pouco de terra de terreiro de macumba E capim santo Oh, misturou o Silas Malafaia com o terreiro de macumba, gente Que mistura abençoada, pra dizer o quanto E então eles macetam tudo com as mãos mesmo Meu pai do céu Que bagulho nojento Não, e se você olhar aqui do lado Olha o estado aqui da porta A parte da porta de madeira Tudo comido Tudo moído Aqui provavelmente a parede Tudo sujo O chão também tudo sujo Os caras fazem essa merda pras pessoas comerem no chão, cara Putz, mano Agora, por isso, mano Eu tô tentando não falar o óbvio Mas ao mesmo tempo, cara Tá difícil Caraca Tem que juntar tudinho Não pode ter nenhum desperdício Depois com isso é feito bolinhos Olha lá o que eu falei Aqui, olha aqui, mano Olha só essa parede Só pelo estado do lugar que é feita a comida Você já vê que, mano Não dá, mano Não dá pra trancar, não, cara Como é que tu vai num restaurante desse Confiando que o negócio vai ficar bom pra você comer? Tá ligado? Até cheguei aqui sem querer Caraca, mano Você é louco Olha isso Olha essa mixórdia E colocado numa frigideira gigante de ferver crack da Cracolândia Tudo é feito com muita higiene Meu Deus Olha, o cara, ele bota a mão ali perto do óleo Com o ponto de ele tá amassando ali sem querer escorregar Bom, aí pronto Que, né Mais um ingrediente também pra pessoa comer Da minha gata é mais higiênico que isso O mestre hamburgueiro Tomy Lipica Me disse que aprendeu essa receita Tomy Lipica Ai, cara E prontinho Está pronto o meu lanche É completo Depois me reencontrei com o Jalim Habei E entrei no seu táxi para continuar o passeio Ele disse que ia me levar para mais longe dos grandes centros Aonde tem comidas mais exóticas para eu experimentar Ai, cara Eu fico com medo desse nome exótica na Índia, tá ligado? Porque exótico não é sinônimo de coisa saudável, né? Nem de coisa bonita, mas vamos lá Olha só que gracinha essa moça me mandando beijo O pessoal daqui é muito amigável Ela tá pedindo dinheiro Acho que ela tá repedindo dinheiro Pois é Então finalmente chegamos em um lugar Aonde meu guia me apresentou essa simpática mulher A madame Eva Gina Berta Caraca, mano Dona Eva Gina logo me mostrou o que ela tinha de mais gostoso Meu Deus, que diabo é isso? É exatamente o que você tá pensando Que isso? Chibiu de vaca Tá aí algo que eu nunca tinha visto Mas e aí? E por acaso tem gosto de bacalhau? Bacalhau não Só tem que ter bastante cuidado com a limpeza Pois é uma parte que pode atrair bactérias E ter um cheiro bem ruim Ah, então não é muito diferente do que enfrentamos por aqui Por isso se limpa com sal, água quente E tem que fazer uma boa depilação Sim, porque ninguém merece uma buça cabeluda Aqui se usa uma faca para tirar os pentelhos mais grossos E finaliza com uma Gillette Mach 3 Turbo Mano, imagina você vai na porcaria do restaurante Pede uma carne diferentinha Aí vai e te traz uma buça de vaca Cabeluda E você vai e come Tem um pelinho ali Ah, sei bem como é Sei bem como é Depois de limpar as mãos suadas com o coco da praia Mano, tá parecendo que a buça ali da vaca tá menstruada, mano Coisa horrorosa Qual o prato de hoje? Carne menstruada Do Guarujá por cima mesmo Evagina cortou em fatias e já ficou pronto para servir Dizem que tem propriedades afrodisíacas e levanta qualquer um E aí, você experimentaria uma precheca de vaca? Nah, prefiro comer de galinha Depois de ter comido essa cachuleta Jalim Habei me disse que ia me levar numa panificadora Panificadora Alfa Finalmente alguma comida que não é feita no meio da rua Porém o local para o qual Jalim Habei estava me guiando era tão feio Que se assemelhava a uma boca de fumo Eu tava começando a ficar preocupado que o Jalim Habei queria era me Jalim Rabar Até que graças a Deus chegamos na panificadora E o lugar como era? Era um lugar desolador Ai meu Deus Um lugar completamente imoral Mano, mano, não, peraí cara Não, mano Não, peraí cara Peraí, não, mano Que que é isso aí que eu tô vendo, mano? Olha isso Olha o estado das coisas que eles usam O material que eles usam, cara Olha isso, mano Olha o balde Mano, só pelo balde você já fica doente Só de olhar, meu irmão Imagina os equipamentos Essa merda desse xixi Barra óleo que tá descendo aí Que merda é essa, cara? Mano, os equipamentos tão tudo tostado Parece que o tempo Foi feito há mil anos atrás, tá ligado? E não cuidaram direito dentro desses mil anos E o negócio ficou tostado Pela poeira Pelo fungo Por tudo E os caras tão fazendo um pão ali Meu Deus Socorro Cara, essa música aí é do Matrix Tô com medo de dar direitos autorais Se vocês foram acaso ver que Lá no YouTube ficou com uma musiquinha diferente Eu cortado, eu quero disso, tá? Morre por pegar outra bactéria E o mosquito morre de dengue É ó, tô dando pausa toda hora Porque esse daí Essa música aí é do Matrix Eu sei que é do Matrix É da música aí que Que é a batalha lá do Neil contra Eu esqueci agora contra quem Eu acho que é contra o Contra o Smith lá Mas é muito maneiro Sobrevive a uma mordida disso Sobrevive a tudo Meu Deus, que lugar pavoroso Em um local que parece que uma baleia Com prisão de ventre explodiu Esses profissionais Com o auxílio de uma máquina de moer minério Da época de Dom Pedro Cara, e a pessoa bota a mão Dentro do negócio ali Pra separar o bagulho Sem nenhuma proteção nem nada O negócio triturando ali Vai que ela erra a mão E aí vai sair um pouco do caldo Da mão dela Junto com o pão Tá ligado? Mano, esse pessoal Meu Deus Socorro Colocam a massa de biscoito de touro Para bater Até que fica nessa textura E consistência cremosa De reboco de parede Mas que lugar mais imundo Na que isso Não se deixe enganar O chão, assim como o pé E mãos desses trabalhadores Foram devidamente limpos E esterilizados Com soda cáustica Imagina Eles recolhem a massa Que cai pelo chão E acrescentam fertilizante De formiga moída E misturam tudo com as mãos Ai, meu Deus Parece uns mendigos Procurando comida Num monte de lama E aí o reboco É colocado num recipiente E batido numa máquina Bem limpa Para eliminar Algum possível germe É colocado ácido sulfúrico E um pouco de petróleo Extraído de mastrodonte noruego Após colocado Um pouco de câncer em pó É tudo misturado Com as mãos mesmo Para dar aquele toque artesanal Ai Qualquer uso de utensílio Pode tirar o gosto único Do bolinho Então é colocado Numa talha Em bolotinhas Iguais a borrego de cachorro E finalmente É colocado para assar Numa assadeira velha Da Alemanha nazista Meu Deus E horas depois Temos esse delicioso Biscoito de búfalo torrado Deve ser excelente Para a saúde Isso daí está parecendo Mais algum rebocozinho De tijolo Para fazer uma mini Casa de anão Tá ligado Gostoso de explodir o coração Mas essa sua visita A Índia Me fez perceber uma coisa O que? Que apesar do país Ser miserável E todo mundo Parecer mendigo A comida aí É bastante abundante E ninguém parece Que passa fome É verdade Para onde você olha Tem alguma barraquinha Vendendo algo Parece ter comida Em todos os lugares E tem mesmo Só não é preparado Da forma saudável É mais né Chega a brotar Até do chão Do chão E eu lhe apresento Para finalizar O fabuloso Purê de minhoca Ah não Ah sim Esse prato é ótimo Para você soltar Um barro daqueles Isso é o nível mais baixo Da alimentação humana Primeiro cartão Oi amor Oi Ah o cartão Gente Meu Deus Deve estar aí em cima Da Não da mochila Não vem em cima Da mesa Então Perto Da No microondas Caraca Meu Deus do céu Eu até me desconcentrei Aqui A mulher entrou Aqui para perguntar Sobre carteira Meu pai do céu Caraca As minhocas Em algum terreiro E um macetinho Para isso É você fazer O chão vibrar Olha só A janta Vindo até você Caraca O cara lançou Um jute Um jute Do som Tá ligado O cara da aldeia Do som Ele mandou Um som Ali e chamou As minhoquinhas Tá ligado Mano Depois de juntar Bastante Coloque-as Numa panela E lave bem As minhocas Com água Do rio Ganges Afinal Ninguém aqui Quer pegar uma doença Depois de bem lavado Coloque elas num prato E comece a picar As coitadas Pique bastante Até virar Um patezinho Caraca Eu vou passar mal Sério Vou passar mal Nessa merda Caraca Que que é isso O cara transformou As minhoca Triturada em cocô Literalmente Tá ligado Da forma que vai entrar É a mesma forma Que vai sair Se você comer Ou seja Tu vai ingerir o cocô E o cocô vai sair Exatamente da forma Que você ingeriu Do jeito que tá ali Caraca mano Que que é isso Cruzes Olha que delícia Lembra a papinha De cremogema Que eu comia Quando criança Depois em uma panela Se coloque óleo E coloca alho Vietnamita E adicione Nosso patê de minhoca Mexa tudo isso E adicione Suplemento de cavalo E uma pitadinha De sal a gosto E já está pronto Um prato rápido E prático E para acompanhar Essa iguaria Você pode tomar Mijo de mula Que combina muito Com o prato Caralho Outro excelente Acompanhante É giló cru É só passar No purê de minhoca E se deliciar Com essa iguaria Mas e aí Tem o gosto gostoso Sim É até apetitoso Mas outra coisa Que quero salientar É que eu Eu O que que houve Não sei Eu estou Passando meio mal Meu Deus Eu acho que eu Esse é o resultado Já estava até demorando É o resultado Bom isso aí é a Índia Realmente demorou até demais Um país bastante diferente De muita cultura Nossa cara Apesar das comidas Parecerem meio que radioativas O povo indiano Não parece sofrer Nenhuma consequência disso Não imagina Que são pessoas saudáveis Felizes e muito bonitas E só Que são pessoas saudáveis Felizes e muito bonitas A única que salva Que é essa daqui Mas fora isso Mano Está aparecendo Os personagens de anime Que eu esqueci o nome agora Mas Meu pai É gosto a gosto Não se discute Aquele negócio De padrão de beleza De repente Padrão de beleza Aí na Índia É esse Socorro E só nos resta Respeitar E um viva para a Índia E um viva para a Índia E um viva para a Índia Meu pai do céu Socorro Ai 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 Por favor Tem que ver essa imagem do gatinho Deem aquele like padrão E comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários E agradecer os membros do canal Obrigado de verdade E quem quiser ver os meus bichanos mais obesos e felizes Basta enviar qualquer coisa nesse símbolo mágico Se não funcionar O link direto estará na descrição E assim tudo virará petisco e cocô Muito obrigado E eu vou ficando por aqui Até breve Vamos continuar com a imagem do gatinho Pelo amor de Deus Que mano depois desse churume Literalmente Você até é maluco Bom gente é isso Esse daí foi o Fala de Tudo Trazendo para nós Esse churume de vídeo Literalmente lá da Índia Porque eu vou te contar Meu irmão Como que esse pessoal Eles conseguem Sobreviver Eu fico impressionado Com as pessoas Tipo essa menina Que estava dançando agora A dança do ventre Que chegou né Toda bonitona Tal né Bom se ela nasceu Nesse tipo de lugar E conseguiu chegar Nesse formato ainda Parabéns Você tem As células De outro planeta Porque desse aqui Tu não é Caraca Vou te contar Mano Como sobreviver Num país desse Eu não consigo Eu não consigo me ver Indo na Índia Pelo menos nessa parte da Índia Para comer qualquer coisa Se eu de repente Fogo mandado para lá Eu morrer de fome Eu continuo morrendo de fome Tá ligado Sei lá Não consigo comer nada não Não confio Eu não confio Na moral Depois de ver tudo sair Eu não confio não Bom gente É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido No Reacos Tá bom Como eu falei Esse formato está mais simples Devido a situação Que eu falei no último vídeo Eu não vou falar de novo Vocês vejam no último vídeo Para poder entender Tá bom Não se preocupe Que eu estaria trazendo mais vídeos Para vocês Espero que vocês tenham curtido Esse aqui É claro Assim como ele fez Eu também agradeço Os membros do canal Que estão apoiando a mim Todos os meses Se você quiser ser membro Também ajuda o negão O Seja Memo Está aí embaixo Deixa like aqui Deixa like lá Para você falar de tudo O link dele vai estar na descrição Vou ficando por aqui Só aguardar mais vídeos Até a próxima Valeu Onde eu aperto o botão Aqui agora Para acabar Até aqui